Ah, eu adoro a decoração das paredes dessa casa. E essas poltronas? E aquela escada tão magnífica, imponente? Saia da minha casa agora mesmo. Você não tem nada pra fazer aqui. É uma pena. Nós deveríamos ser amigas. Eu vou chamar a polícia. Eu acho que você deveria me tratar bem. Caso contrário, eu poderia lhe fazer muito mal. Está me ameaçando? Cega, não é? Velha hipócrita. Você é uma mentirosa. Uma trementa de uma mentirosa. E ainda por cima tem a audácia de me chamar de corrupta. Você não sabe o que está dizendo. Vai embora daqui agora mesmo. Vai com calma, querida. Você não tem mais autoridade moral pra falar comigo desse jeito. E você veja como fala comigo. Eu não lhe dei liberdade pra... Pra quê? Pra te chamar de impostora? Você quer que eu fale baixo ou que eu grite bem em alto? Cale-se. Dona Rosália, quantos a senhora conseguiu enganar com toda essa sua história, hein? Eu já disse pra você calar a boca. Eu vou me calar. Claro que eu vou calar. Assim que nós conversarmos sobre os nossos negócios. Eu não tenho negócio nenhum pra tratar com você. E se apanhei essa porcaria foi porque você jogou em cima de mim. Não porque eu enxergo. Você entende muito pouco de cegos. Nós temos outras percepções muito bem desenvolvidas. Claro. O que mais você vai contar pra mim? Que você é faixa preta de karatê? Ora, querida. Se você é cega, eu sou a própria Marlene de Trish. Eu não quero ouvir mais nada de você. Saia dessa casa agora mesmo. Pode continuar se fazendo de cega, mas não de surda. Porque agora você vai ter que ouvir o que eu tenho pra te dizer. Eu não vou ouvir mais nada. Saia agora mesmo. Ou eu a expulso a pontapés. Tá bom. Você quer que eu saia? Eu saio. Mas eu vou falar. E quando eu falo? Mas nem Cristo cala a minha boca. Você quer mesmo que eu saia? Vamos até a biblioteca. É assim que eu gosto, Rosália. É assim mesmo que eu gosto. É assim mesmo que eu saia? 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 Obrigado.